Mensagem do dia. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 18. Leia hoje o capítulo 8 de Romanos. Amém. 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 Amém.